Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, nós estamos começando agora o CAP Entrevista aqui na CAP Music Brasil e o CAP Entrevista de hoje vem abençoando a sua vida. Estamos aqui com o ex-integrante do vocal Canto do Celeste, Diva Nilson Marques. Amém. A paz do Senhor né, Diva Nilson, que seja bem-vindo querido, que Deus possa te agradecer na sua vida desde já. Muito obrigado, eu também estou muito feliz e já agradecido a Deus por essa oportunidade de estar aqui em sua residência e para mim é um prazer estar aqui de frente com você conversando e falando um pouco do meu trabalho. Amém. E já começamos perguntando, Diva Nilson, como começou o ex-integrante? É bem, como todo mundo sempre, eu já vi algumas pessoas falando, como se diz né, desde pequeno. E na realidade, temos que falar como tudo começou e começou realmente criança ainda, cantando nas crianças, perturbava tanto, mas ali eu comecei tudo louvando a Deus. E daí foi crescendo e as oportunidades vieram surgindo. Aí das crianças fui cantar em um grupo, um vocal da igreja, depois foi passando e daí fui cantar em outro vocal e até chegar ao ponto de cantar no vocal Canto do Celeste. E daí foi mais ou menos como tudo começou. Passei dez anos no vocal Canto do Celeste, daí saí do vocal e fui morar na cidade de Pojuca, onde eu hoje ainda moro. E daí Deus foi renovando as promessas e como tudo surgiu, primeiro o CD solo e agora está vindo o segundo CD solo abençoado. E assim, como tudo começou, como pequeno criança, e daí as promessas de Deus, como se diz né, você começa a louvar e engrandecer o nome de Deus. Pode ter certeza que as coisas vai vir maravilhosamente sobre a tua vida, porque você está fazendo uma coisa que é engrandecer o nome de Jesus. Então isso, com certeza, você está fazendo o melhor da sua vida, que é engrandecer o único que é digno de receber todo o amor e toda a adoração. Amém! Você que está aí assistindo essa entrevista, o Diva News tem o primeiro CD gravado, que foi É A Sua Vez. Esse CD aqui, você que não tem ainda, pode estar adquirindo nas livrarias evangélicas e através dos telefones de contato, que no finalzinho ele vai deixar pra gente. Então, o Diva News, me fala a respeito deste CD, que esse CD foi abençoado, porque primeiramente ele abençoou a minha vida, eu posso falar isso. Quando eu escutei esse livro É A Sua Vez, eu chorei muito e me maravilhei com Deus e até já falei isso pra você. E qual foi a experiência que marcou a sua vida depois que você lançou esse primeiro CD? Eu vou falar algum fato em relação ao ovô que tem nesse primeiro CD, o que Deus fez. Você falou a primeira música, que é a faixa do tema do CD, mas eu vou falar de uma que é a sexta música desse CD, que tem por tema Eliage. Cheguei em uma congregação ali na cidade do Cabo, na Assembleia de Deus, e eu estava convidado pra cantar ali na festividade das adolescentes. E quando eu cheguei, a inteligente veio falar comigo e disse, Nilce, vamos sentar lá, tá. Mas antes eu quero contar algo pra você, o que Deus fez através de um ovô que deu no CD. Eu disse, amém, você está preparado? Eu estou. Aí foi quando ela falou que quando pegou os CDs e uma irmã adquiriu o CD e comprou, quando essa irmã chegou em casa e foi ouvindo, aí ele foi ouvindo todas as músicas, ela olhou o CD e viu o tema Eliage, aí ela foi lá e tocou essa música. E quando a música começou a tocar, ela sentiu uma glória tão grande dentro da casa dela, sobre a sua vida, que ela sentiu como se uma mão descesse, fizesse um rauchinho nela, ela sentiu como se aquela mão puxasse algo dentro dela. E ela foi, terminou tudinho o CD, ela chorou muito, e ali ela sentiu o milagre de Deus por ela estar, estava com câncer, já estava tudo praticamente marcado pra ela fazer uma cirurgia. E quando ouviu esse ovô, Deus fez um milagre ali, naquele momento daquele louvor que ela estava ouvindo, através da sua fé, e com aquele louvor que ela estava ouvindo, Deus curou. E quando ela foi nos médicos, os médicos perguntaram a ela o que foi que aconteceu. Porque há 15 dias antes, tinha um câncer, praticamente o tamanho de uma laranja cravo, e naquele momento não tinha mais nada. Daí ela disse, ontem, antes de eu chegar aqui, Deus tinha me curado. Pra ter mais a certeza do que tinha acontecido, o milagre, eu vim aqui. E agora, com esses exames, foi realmente registrado que Deus operou um grande milagre. Na minha casa, que foi através desse louvor, Ele age. Então, quando a irmã disse isso pra mim, eu procurei, chamo e não encontrei. Eu senti uma emoção tão grande, uma glória, eu não falo emoção, mas sim uma glória tão grande ali antes de cantar, que antes de cantar, você sabendo de uma coisa dessa, né? E você vai cantar, e quando o irmão me chamou pra cantar, vamos ouvir o cantor, tá? E eu fui e cantei esse louvor. Sabe, Keila, eu não vi, eu não via mais ninguém dentro da igreja. Eu só via como se fosse, estivesse vendo as coisas tudo branca, como se o céu tivesse descido naquele momento. Então, é um milagre, assim, uma coisa que eu não presenciei, mas eu ouvi através da irmã, o milagre que Deus operou através dessa música. Como teve outros louvores também, um irmão através da rádio, que ligou pra mim e disse que estava afastado da igreja e ouviu esse louvor, que é por ter mais sua vez. E quando eu estava ali naquele caminho na rua ouvindo, de repente parou ali embaixo daquele som e estava cantando esse louvor, que Deus dizendo que ele tinha passado e Deus ia restaurar a vida dele. E dali ele ligou pra mim e disse que estava afastado e naquela hora Deus tinha falado com ele. Eu estava, sabe, em casa, eu estava na minha casa, passando por uma situação. E quando ele ligou pra mim dizendo isso, eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus e disse, Senhor, existem pessoas agora numa situação pior do que a minha. E agora ele liga pra mim dizendo que esse louvor que eu canto, Deus falou com ele. Então aquilo ali eu senti, sabe, como se Deus estivesse falando pra mim. Esse filho, tu canta, tu exalta o meu nome, tu diz que eu vou exaltar. E aí, quando o irmão liga pra mim e fala isso, eu... Aumentou a sua fé. Aumentou a minha fé e eu levantei a mão por isso. Eu disse, muito obrigado, Senhor. Então, assim, são fatos que já aconteceu realmente o poder de Deus na vida dessas pessoas. Amém. Que experiência maravilhosa, né? Você que está aí do outro lado, sabe que este CD, A Sua Vez de Viva Nilson, tem abençoado milhares de vidas e pode abençoar a vida, a sua vida também. Viva Nilson, fala a respeito desse mais novo CD, o Renovo, né, que tá aqui, ó. Gente, tá belíssimo esse CD, o Renovo, ele que veio pra abençoar. Eu já falei pra o Dino Anísio assim que ele me entregou, né? Porque aqui é tudo ao vivo e a gente faz esta belíssima capa, tá muito bonita a capa. Que Deus abençoe, né, o Bino Nilson. O CD, ele está totalmente, veio totalmente pra abençoar milhares de vidas. Então fala um pouco sobre esse CD, o Renovo, né, e como foi o desenvolvimento desse novo projeto. Falar do segundo CD sempre é bom, porque nos traz também alguns momentos difíceis, né, que através dos momentos difíceis Deus se fez presente. Aí sempre eu gosto de relembrar alguns momentos difíceis, porque daí eu lembro do que Deus fez. O segundo trabalho não foi fácil, foi pior, foi mais difícil do que o primeiro. Se o primeiro foi difícil, o segundo foi mais ainda. Às vezes, né, alguns irmãos falam, não, o primeiro é muito difícil, o segundo vai ser menos. Mas não, o que lá? Sabe por quê? Porque tudo quando você começa a fazer uma coisa com dedicação, que é fazer sempre o melhor pra Deus, as coisas não é tão fácil como você imagina. Porque quem faz de todo jeito, quem quer fazer e cantar de todo jeito, tudo tão simples. Ah, você vai cantar, já tá certo, você vai, já ensaia o que é que vai dizer, o que é que vai cantar. Aí então chega, tudo já tá ensaiado. Mas quando você quer fazer as coisas com espiritualidade, com o melhor, não é tão simples. Então eu amo falar do meu segundo CD, como amo também falar do primeiro, mas no segundo foi tão difícil, Jesus, que até achei que não ia chegar ao fim. Mas falar do segundo CD, o tema Renovo, é uma coisa muito boa, principalmente das grandezas que Deus já fez através desses louvores. Eu quero destacar uma música que tem por tema Confissão. Que Confissão? Um determinado dia eu tava circulando dentro da minha cidade, daí encontrei com um amigo, eu tava de carro e eu vi ele sentado e eu chamei. Quando ele veio, ele disse, barão, senta, entra aqui no carro que eu quero que tu escute algo. E daí tava tocando um louvor do segundo CD, que tem por tema Confissão. E o louvor é assim. Você abriu a boca e falou, eu vou parar. E até desabafou com o amigo, eu te vi chorar. Aí quando eu olhei pro irmão, ele tava com o rosto molhado em lágrimas, lavado em lágrimas. Disseram que foi, Deus acabou de falar comigo. Que aí eu parei o carro, a glória de Deus ali entrou naquele carro nas nossas vidas. E ele chorava e eu cantava, ele chorava e eu cantava. Então, naquela hora ali, eu disse, meu Deus, agora entendo a dificuldade que foi por conta desse CD. Coisa melhor pra um cantor do que eu vi. Pessoas, vidas, recebendo teu poder, tua glória através do meu louvor. Então, naquele momento ali, eu entendi todas as dificuldades que eu passei pra chegar e ceder. Eu entendi que era pra uma finalidade. Agora, Divanus, nos fala a respeito sobre quem são os seus compositores. Ah, com muita honra, com muito prazer, com muita honra aqui lá. É, do primeiro CD, né, o Jefferson Gideão, compositores. Tem um, algumas músicas do Jefferson Gideão. Tem uma música do nosso amigo Jair Santos. Aí veio o segundo CD. Música, aí, Deus abriu as portas no segundo de compositores. Jefferson Gideão, deram continuidade. Aí veio Emília Mendes, né, que canta no canto celeste, com a música O Campeão. Emília Mendes e Jefferson Gideão também com a música Sigo Cantando. Veio também, Deus abençoa também, com a minha amiga, irmã cantora, Keila Paula, junto com Marcelo. Daí foi Deus abençoando. Deus também me abençoou com a composição, né, eu junto com Marcelo. Daí eu não tenho o que reclamar, não. E compositores, realmente, Deus tem colocado pessoas, realmente, pessoas de Deus. E pessoas que procuram fazer louvor, né, em adoração, principalmente em adoração pra Deus. Então, eu não tenho o que reclamar de compositores, porque realmente são pessoas que têm compromisso com a Palavra de Deus. E isso, pra mim, é muito importante. Amém. Eu posso, assim, dizer uma experiência única, né, que nós passamos. Foi quando, é... Você que está aí assistindo, eu estava passando por um momento muito difícil. E, de repente, eu recebo uma ligação do nosso amigo aqui. E ele cantando a música, né, a canção que a gente tinha, é... Que Deus, né, através do Espírito Santo, ele tinha nos concedido, tanto a mim quanto a Marcelo. Então, é assim, eu fiquei maravilhada, porque ali Deus estava falando comigo, que ele é... É Deus e promessa. Ele cumpre, né, com as suas promessas. Então, isso foi... Isso marcou a minha vida e eu acredito que também marcou sobre você, né, Bruno? E... Como tem sido pra você, assim, que a experiência de compor... A gente sabe que é difícil compor, compor de outro jeito. É. Então, como foi pra você compor essa canção e colocar no teu Senhor? É... Como você me falou, não é fácil de todo jeito que você faz, mas... Eu nunca imaginava que Deus ia me dar esse louvor da forma que Ele me deu. É... De madrugada, eu dormindo e sonhando cantando algo, cantando um louvor. Vai te ver. E... Isso... Uma semana atrás eu cantava e eu via que esse louvor não existia, assim, não era de ninguém. E eu acordava e não conseguia lembrar desse louvor. Aí eu disse, mas meu Deus, por que eu não acordo cantando? Não consigo lembrar. Aí, nesse dia, eu cheguei em casa e orei e fui dormir. E de repente, de madrugada, era aproximadamente três horas de amanhã, eu acordei cantando. Então, eu disse, Jesus, aí corri pra cozinha, peguei o telefone e dormindo ainda e comecei a cantar. E gravei. E daí, no dia seguinte, eu levei pro meu amigo Marcelo, qual você conhece, né? Compositor. E quando ele ouviu o louvor, ouviu a música, ele falou, Diva Nilson, olha a música como é. E daí, quando a gente começou ali e concluímos a música, hoje, um louvor que realmente fala os corações das pessoas. Então, assim, é que cada pessoa de Deus tem a forma de se trabalhar. Tem gente que tá na igreja escutando uma mensagem lá, o pregador tá pregando, Deus ali tá dando a hora do louvor pra ele, tá escrevendo. Tem gente que tá em casa orando e Deus manda ele escrever algo. Então, existe várias formas de Deus, várias formas que Deus trabalha na vida das pessoas. Tem gente que tá num ônibus e começa a escrever, tem gente que escuta algo, um testemunho e você tá escrevendo música. Mas com Deus, comigo, Deus fez assim. Eu dormindo, sonhei, sonhei cantando algo. Quando eu acordei do sono, ainda eu estava cantando. Corri, peguei o telefone e gravei. Glória a Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus. Eu sei que a fonte é inesgotável, mas Deus ainda mantém a amar, sabe? A tampa da torneira bem devagarinho, queria a metade de um pingo, mas não assim eu agradeço a Deus. Ah, meu irmão Nilson, eu queria saber, neste CD, além daquela música que você já comentou, tem alguma outra canção, algum louvor? Você teria algo a apresentar ou falar? Tem, tem sim. Tem aproximadamente os cinco louvores que Deus me presenteou com o testemunho de pessoas, que ao vi, Deus tem feito uma maravilha na vida dele. Me lembra do irmão lá em Alagoas, lá na cidade de Portugal. Quando ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que tinha recebido o CD, e ela foi com o tema desse louvor, Deus de promessas. Ela foi lá e colocou nessa faixa, e quando começou a cantar o louvor, ela disse que estava passando por uma situação tão difícil que ela, tão difícil, tão difícil. Mas cada letra que eu falava do hino, era como se Deus estivesse indo para ela, a filha, olha, a tua vida, a tua história, eu estou construindo a tua história, eu estou fazendo ela tudo de novo. A tua história, eu estou escrevendo ela todinha de novo. Colocar um ponto final na tua história, mas eu estou fazendo, tirando um ponto final e começando a tua história novamente. Então, quando ela disse isso, eu disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ela disse, Diva News, essa música eu já vi que tem uma compositora aí, que é a Keila e Marcelo, fala para essa irmã que ela é uma benção, que ela continue assim. Então, Keila, às vezes, você faz algo, mas meu Deus, essa música, você não sabe o potencial que tem aquele louvor, você não sabe o que é que Deus tem para realizar naquele louvor. Então, quando fala Deus de promessa, o próprio tema já diz tudo, Deus de promessas, não muda, não falha, Ele sempre está lá, não chega atrasado e nem adiantado, Ele chega na hora certa. Ai, que beijo. Vai chegar também na tua vida. Vamos ouvir aí, Ele dá uma palhinha para a gente. Vamos, claro. Não se preocupe com esta situação, sou teu amigo, teu protetor. Eu vejo as lutas que estás enfrentando, as tuas lágrimas estou enxugando. Uma coisa nova em tua vida eu vou fazer, eu vou mudar. Aí tá bom, né? Para escutar o restante, você tem que comprar o CD. Exatamente. Então, você que está ouvindo aí, assistindo, nossa, essa entrevista tem sido uma benção, né? E com certeza, compre o CD do Divanilson Marques, que você ao ouvir a tua vida também vai ser abençoada. Amém. Agora, a gente tá chegando já nos finalzinhos e a gente já tá com aquele aperto no coração, né, Livonilson? Deixa as suas considerações finais, telefones para contato, uma mensagem para quem está ouvindo. Eu agradeço claramente a Deus, né, por mais um dia na presença a Deus, o privilégio de estar aqui. Eu agradeço também a minha irmã Keila, a Paula, minha amiga, cantora, compositora. Olha, irmão, a mulher é muito grande, ela é muito alta, não é, irmão? O meu amigo também é Adalberto, hoje sim. Posso dizer um jovem, irmão. Ele não é velho ou não, Adalberto é novo. Adalberto é muito gente boa, homem de Deus, que faz as coisas para Deus com tanta dedicação. Muito obrigado que Deus continue abençoando muito a tua vida, varão, em nome de Jesus. Não só a tua vida, mas a vida de toda a tua família. Eu creio nessa palavra, palavra profética. Amei. E aí, vamos aos telefones para contatos, né, de Deus? É, querendo ligar para mim, você pode ligar para o Oi, 87813798, 87813798, DDD81, né? Aí você também tem outra opção, ligado da TIM, 96257214, 96257214, ou da Claro, 91040107. 91040107, 91040107, ou pelo Facebook, né, de Ivanilson Marques. Estou ali, né? Pronto, esses foram os contatos do nosso cantor. Estivemos aqui encerrando a nossa entrevista de hoje, mas já com saudades. Então, que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Amei. 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 Amei.